Como falei na aula anterior, há duas formas de enquadrar a pesquisa sobre aspectos afetivos. A primeira é assumir que os componentes da resposta não são separáveis e que, portanto, não podem ser objetivamente acessadas. E a segunda é assumir que os componentes podem ser determinados. Essa dicotomia reflete duas visões sobre cognição, e ela é tão importante que vem pautando a produção científica em áreas aparentemente distantes, como educação, psicologia, informática e design. Porém, surpreendentemente, pelo menos para mim, é da filosofia e da linguística que vieram algumas das contribuições mais importantes para o argumento de que a visão da cognição como computação não é o único caminho possível. Essa visão teórica parte do princípio que cognição é a manipulação de símbolos, e foi construída e fomentada por cientistas absolutamente notáveis que participaram do surgimento das pesquisas em inteligência artificial. Entre eles, podemos citar Alain Newell e Herbert Simon, influenciados pela teoria computacional da mente, de Jerry Fodor. Até mesmo Terry Winograd, que é citado como bibliografia dessa aula, trabalhou muito seriamente com essa hipótese. Essa teoria foi duramente criticada, e eu acredito que um dos seus maiores influentes críticos sejam os filósofos John Surley e Herbert Dreyfus, que escreveram vários livros e artigos sobre isso. Mas como esse assunto realmente está fora do escopo dessa discussão, eu recomendo que você leia os textos que indico como bibliografia, caso queira entender essas duas posições. Mas como eu estava falando, essas duas posições influenciaram a pesquisa em muitas áreas, incluindo a interação homem-computador, e mais especificamente, a avaliação de interface. Em minha opinião, o texto mais acessível em relação a essa dicotomia foi escrito por Kirsten Borner, que fez o PHD na Universidade de Cornell, e trabalhou no Human Computer Interaction Lab. Esse artigo que vai pautar a nossa aula. Sugiro que você assista o vídeo dessa aula e depois leia o artigo. Borner põe em foco uma aparente contradição da pesquisa em computação afetiva, a área da inteligência artificial que coloca o estudo do afeto em primeiro plano. A contradição é a seguinte, a computação afetiva explicitamente questiona o protagonismo da racionalidade e da lógica na explicação sobre o funcionamento da mente. No entanto, ela reproduz o mesmo modelo, e também explica o afeto como processamento de informação. Nesse modelo informacional, o afeto é um fenômeno análogo à cognição, como processamento de símbolos, interno, individual e delineável. Borner acredita que esse pode ser o motivo das novas propostas para o estudo do afeto estarem permeadas por esse viés. Para ela, essas novas propostas deveriam refletir as visões situadas no contexto social, que percebem a própria racionalidade como construída na interação com o meio, tirando dos processos cognitivos a característica de fenômeno interno, independente do contexto. Apenas para dar uma referência dentro da área de inteligência artificial, Terry Winograd e Fernando Flores escreveram precisamente sobre a perspectiva situada da cognição, depois de vários anos tentando desenvolver sistemas inteligentes dentro do paradigma do processamento simbólico. De acordo com o Borner, essas abordagens situadas na cognição têm as seguintes consequências. Emoções são fundamentadas culturalmente, experienciadas dinamicamente e, em alguma medida, construídas na interação. Para a área de design de interfaces, o foco deixa de ser a tentativa de construir sistemas que entendam emoções e passa a ser os sistemas que ajudem as pessoas a entenderem e experienciarem suas próprias emoções. Como resultado, o objetivo deixa de ser tentar recriar a inteligência humana e, assim, ajudar-nos a entendermos a nós mesmos. Bem, eu preciso confessar que ainda não sei muito bem o que isso significa. Quer dizer, eu não tenho a menor ideia de como isso poderia ser implementado como uma agenda científica. Para mim, como professora, designer e como pesquisadora, esse é um grande problema, porque eu entendo as limitações teóricas da teoria computacional da mente. Eu não acho que as objeções feitas a ela tenham sido adequadamente respondidas pelos seus seguidores. Só que eu não sei o que colocar no lugar dela. Sabe aquele ditado que diz rei morto, rei posto? Pois é, nesse caso, o rei foi morto, mas não tem ninguém que assuma o trono. A forma como a teoria computacional da mente explica a cognição, assim como a forma como a computação afetiva explica o afeto, são perfeitas para o nosso modelo de fazer ciência. Essa teoria cabe direitinho no método científico. Já a visão interacionista situada contextual da mente, ela não se encaixa direitinho no modelo científico. Porque se os processos cognitivos, como as emoções, não são internos, individuais e delineados, isso torna eles muito difíceis de medir e identificar. Bonner leva isso mais longe, temporalmente, quando justifica essa orientação pelo fato de que a própria investigação científica sempre foi feita dessa forma. Tudo que não cabe na visão cientificista é deixado de fora. Não porque se tenha observado que os fenômenos são assim, mas porque a gente nunca imaginou explicá-los de outra forma. Em processo, os aspectos de experiência emocional que não fitem a essa visão de ciência, que não é objetivamente acessível e meditável, que é pessoal e idiosyncrático, que é que varia sobre culturas e sobre tempo, são deixados de discussão. Bomner mostra duas imagens icônicas como exemplo. A primeira aparece num texto de Card, Warren e Newell, de 1986. Ali está especificado um modelo de processamento humano, mostrando como os nossos aparelhos receptores enviam a informação para o aparelho processador e, dali, para os aparelhos motores. A segunda aparece no livro Emotional Design, de Donald Norman, de 2002, que é um dos maiores divulgadores do design. Veja que apesar desse livro ser uma bibliografia importante para os designers, para que os designers percebam o afeto como um componente importante da experiência com os produtos, o modelo interno, individual, bem delineado da teoria computacional da mente é mantido. Ambos modelos mostram que o processamento cognitivo e afetivo está confinado dentro de um corpo do sujeito que tem a experiência e refletem um modelo de processamento simbólico, cognição como computação. Bonner vê uma boa razão para isso ser assim. Essa é a única forma de medir os fenômenos. O argumento que Bonner oferece para contrapor a visão computacional não é o mesmo de Surly e Dreyfus, que atacam os fundamentos da teoria computacional e não as suas consequências. Lembre que no início da aula eu havia recomendado a leitura destes dois autores e vou reforçar a recomendação. Enfim, voltando ao argumento de Bonner, ela acredita que a racionalidade é uma característica observável do contexto social, ao invés de uma forma pura, lógica. O reconhecimento e a demonstração de racionalidade emergem da interação social. Bonner dá como exemplo o conceito ifaluquiano de song. Song significa raiva. Bem, mais ou menos isso. Song é uma forma específica de raiva. É uma raiva justificada. Você provoca song nos outros quando desrespeita os idosos, quando pega mais que a sua parte numa refeição coletiva, quando foge de suas responsabilidades perante o grupo. Esse sentimento tem uma função social importante. Há uma grande pressão social para não provocar song nos outros. O ponto desse argumento é que, se emoções são estados internos, não haveria por que esperar diferentes emoções em diferentes culturas. E apesar de entendermos o significado de song, não temos uma palavra para esse sentimento no nosso idioma. Isso quer dizer que emoções não são estados internos, no sentido de que não são individuais? Calma. Não é isso que Bonner está dizendo. Não é mesmo. É só pensar que, se você poderia sentir medo, tristeza e alegria, se não vivesse numa sociedade, por exemplo. Talvez algumas emoções sejam adaptações evolutivas, como a capacidade de sentir medo, que nos impede de lutar com leões ou fazer outro tipo de bobagem. É claro que quem sente as emoções é você. É claro que elas são reais, no sentido de que você está sentindo essas emoções. Afinal, é o seu coração que dispara, são as suas pernas que a amolecem. O que Bonner está dizendo é que é uma componente social na identificação das emoções, e que elas não são puramente internas, individuais e privadas. Aceitando essa perspectiva, pode-se admitir que um sujeito poderia estar sentindo mais de uma emoção ao mesmo tempo, e que elas poderiam ser ambíguas e pouco claras. A forma de avaliar os estados afetivos deixa de ser objetiva e passa a se apoiar em entrevistas e relatos pessoais. Bom, mas se eu continuar falando, eu vou estar entregando o jogo. Eu quero que você faça esse esforço. Eu quero que você leia alguns artigos que indico como bibliografia dessa aula e classifique-os. Imagine uma linha reta, na horizontal, e que cada artigo que você lê é um pontinho. E que quanto mais para a direita, mais ele compartilha com a teoria computacional da mente. Quanto mais para a esquerda, mais ele se afasta dessa concepção. Eu não tenho como dar nome à alternativa, porque, como eu disse antes, não colocaram outro santo no altar para acendermos as nossas velas. Vamos ver como fica? Eu não tenho como fica.